Vou chamar ele, vou chamar ele, tropa, pra trocar uma ideia Léoplay7, só foda que ele tá em grupo, né, mano Ele parece da hora, né, caralho, mas eu amassei muito, tropa, eu amassei muito, irmão Cadê? Léoplay7 aí, ó, vou chamar ele E aí, Léo? Salve, salve, meu parceiro Beleza? Beleza Aí sim, hein, pô, gostei de tu, mano Tu troca uma ideia da hora, vou te adicionar aí pra nós jogarmos mais vezes aí, já é? Beleza Tu tirou minha concentração, parceiro Eu tirei tua concentração por quê, rapaz? Eu tô aqui, caramba, meu parceiro Oxe, só porque eu falei que eu ia te denunciar no começo da partida, rapaz? Não, cara, porque é você, cara Você sabe que você é inspiração pra muita gente, né? É mesmo? É, cara Pô, eu não sabia não, mas eu... O chat, o chat tá... o chat tá mil aqui agora Oxe, que chat, tu tá em live, rapaz? Tô em live Ah, danado tu, né, patrão? Oxe, buia Hein? E o chat do YouTube tá loucão aqui agora Deixa eu te falar, ô, Léo Oi Aí tu tava jogando de bobeira, foi, caiu comigo, foi? Não, tava jogando aqui no aleatório, eu e um parceiro meu aqui, vou botar ele aqui Não, mas deixa eu trocar uma ideia com você primeiro aí Tu faz live faz tempo já, é, ou não? Oi? Tu já faz live faz tempo? Já, mais de dois anos Calma aí, calma aí, Léo, rapidão, Léo Só um minutinho Tropa, chegou a hora de nós fazer a boa pra ele, hein? Botei mais de 5 mil diamante aqui pra ele já Por isso que eu tava sem falar aqui na live Mano, mais de 20kzão na live Então, ó, é o seguinte Deixa o likezão Bora pegar 20k de like agora quando contar até 3, hein, tropa? 1, 2, 3 Deixa o likezão insano Família, eu entrei no canal do cara O cara falou que faz live mais de 2 anos Pode ser verdade Ou pode ser mentira Mas se for verdade Em 2 anos o cara conseguiu 32 inscritos, tropa Tá, mano, tá doido E você vê que, mano Por mais que seja 2 anos O cara nunca desistiu Tá ligado? Mas, mano, ele tinha 32 inscritos Ele tá com 818 Provavelmente ele já deve ter 1k, né, tropa? Mano, ele tá com 32 inscritos, tropa Já tá com 1.000 1.400 Mano, deve tá com uns 1.400 inscritos aqui, tá ligado? Me inscrevi também E vamos lá invadir ele geral lá, tropa, ó Invade lá, invade lá, família Leo Play 7 Invade e depois volta pra live aqui, família Ó, o diamante que eu botei pra ele, ó 5.368 diamante que eu botei pra ele lá, tropa, ó Então invade lá geral e manda lá vir pelo Nobru, tropa Manda lá pra ele Coloca ele aqui Visão, Leo Oi Aí, vou mandar um salve aí, ó Na tua live aí, ó Salve Olha pro chat aí, patrão, ó Viu meu nome aí? Tá muito rápido esse chat Tá muito rápido esse chat aí, ó, Leo Tá muito rápido esse chat aí, ó, Leo Tá muito rápido esse chat aí, ó, Leo Você já pegou quantas pessoas aí assistindo no YouTube já? Poxa, tá com 1.500 Tá com 1.500? É Que isso Rapaz, o pessoal tá colando em peso aí, então, hein Vixe, Maria Olha lá, 1.79 já Ave Maria, os inscritos tá subindo, hein, patrão Que isso, meu parceiro Mas é nóis, Leo Que que vai ser difícil até dormir, cara Que é a mistura de sensações que eu tô aqui nesse momento É nóis, é nóis, é nóis Botei um diamantezinho pra tu aí, caiu aí? Caiu, caiu Caiu quanto aí? 5.368 diamante Ah, fechou, então, mano Eu dei um salve aqui na rapaziada da live O pessoal colar aí, te dar um salve aí Que eu vi Tinha só 32 32 pessoas aí O pessoal encostou aí pra dar uma moral pra tu aí Já é? Já é, já é Fechou Então, Leo Satisfação ter caído com você aí, meu parceiro Mano, fiquei felizão Fiquei felizão aí que você Não desistiu dos seus sonhos aí Das suas paradas de jogar Fazer live Por mais que tenha poucas pessoas Mas tu vê que A hora chega pra todo mundo A oportunidade A sua chegou aí O pessoal tá encostando aí, mano Então, tamo junto É nóis Sucesso sempre aí Valeu, meu parceiro Valeu, cara